Cinco patinhos nadando na lagoa Vistaram o jacaré Um se escondeu embaixo de uma folha Dois subiram em um velho barco Um saiu nadando numa boa E um decidiu ficar O jacaré se aproximou Mostrou seus dentes Abriu a sua boca Mas só queria conversar Cinco patinhos nadando na lagoa Vistaram o jacaré Um se escondeu embaixo de uma folha Dois subiram em um velho barco Um saiu nadando numa boa E um decidiu ficar O jacaré se aproximou Mostrou seus dentes Abriu a sua boca Mas só queria conversar Mas só queria conversar Mais se escondeu o jacaré, um se escondeu embaixo da sua boca E um pequeno e uma folha que damit Também se escondeu embaixo da sua boca E um atalho